A terceira turma do STJ confirma que gravadora não terá que devolver registros musicais originais do músico João Gilberto. A discussão teve origem em 1997, quando João Gilberto moveu a ação contra a gravadora M. O processo foi analisado pelo STJ, que reconheceu o direito do artista à indenização por danos morais, em razão da remasterização não autorizada de músicas em CDs. Remasterização é uma alteração feita em vídeo ou áudio a partir do original. Na fase de cumprimento de sentença, questionou-se a decisão firmada se também teria vedado a reprodução e a venda da obra musical de João Gilberto pela M. A questão chegou novamente ao STJ, que confirmou essa vedação. Em 2013, João Gilberto moveu nova ação contra a M, buscando a extinção dos contratos celebrados com a gravadora e a devolução das fitas-matrizes de vários LPs. De forma subsidiária, ele pleiteou o acesso irrestrito às matrizes do repertório original. Depois da sentença de improcedência do pedido em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à apelação para garantir ao artista apenas o acesso às músicas originais, mas sem devolução definitiva. Em recurso especial ao STJ, o compositor e, posteriormente, o espólio, já que João Gilberto faleceu em 2019, alegou que o direito do artista não alcançaria apenas a dimensão imaterial da obra, mas, igualmente, o suporte físico em que ela foi gravada. A terceira turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso. O relator, ministro Moura Ribeiro, entendeu que não há fundamento jurídico para afirmar que os direitos morais do autor teriam a capacidade de garantir a posse e a propriedade do meio físico, no qual foi gravada a criação imaterial.